Não faltou emoção na Fórmula 1, o Sérgio Pérez surpreende e vence o grande prêmio de Shakir, a informação de Alex Rufo. Um pneu furado do líder, a prova no anel externo do circuito, uma lambança de equipe campeã e um vencedor demitido pela sua equipe e sem lugar no grid de 2021. Essa foi a receita para a prova mais emocionante dos últimos anos da Fórmula 1. O primeiro ingrediente dessa receita mágica foi o afastamento de Lewis Hamilton das pistas, provocado pelo inimigo invisível. O heptacampeão inglês testou positivo para a Covid-19 logo depois do GP do Bahrein e cedeu o lugar para o seu conterrâneo George Russell como companheiro de Valtteri Bottas durante o GP do Shakir realizado nesse domingo. A equipe Mercedes largou na frente com a dobradinha Bottas-Russell na primeira fila e o piloto da Red Bull, Max Verstappen, largou da terceira posição do grid. Bottas largou mal e foi superado pelo seu companheiro de equipe George Russell, enquanto o jovem piloto holandês da Red Bull procurou espaço entre os pilotos da Flecha de Prata. Na entrada da curva A4, Charles Leclerc toca Racing Point de Sérgio Pérez e leva junto com ele Max Verstappen para as barreiras de pneus. Fim de prova para o maior candidato à vitória e início de uma prova de recuperação do piloto mexicano que caiu da quinta para a décima oitava posição do grid. A entrada do safety car provocada pelos detritos de Jack Aitin da pista leva os dois carros da Mercedes para os boxes e a equipe promove uma das maiores lambanças da sua história durante a troca de pneus. Os mecânicos misturam os pneus dos dois pilotos que precisam voltar para mais uma parada na volta seguinte para corrigir o erro. Ainda assim, George Russell inicia um ataque ao então líder da prova, Sérgio Pérez, ultrapassa o com, Stroll, diminui a diferença para o piloto mexicano, mas um furo no pneu dianteiro esquerdo manda o inglês para a quarta parada nos boxes e tira de Russell a chance da conquista da sua primeira vitória na Fórmula 1. Sob a proteção dos dois aztecas, Sérgio Pérez conquista sua primeira vitória na Fórmula 1, depois de 190 GPs disputados em 10 anos na categoria. O brasileiro Pietro Fittipaldi, que substituiu o Romain Grosjean acidentado no último GP, terminou em 17º na sua primeira participação em uma cuida de Fórmula 1, que teve o pódio mais inusitado da temporada. Pérez em primeiro, Ocon da Renault em segundo e Lance Stroll na terceira colocação. Assim terminou a corrida noturna no anel externo do circuito de Sakir. Um pesadelo para a equipe Mercedes, mas um sonho das Arábias para o piloto mexicano, Sérgio Tcheco Pérez. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.